No pé de Serra do Crato No rio Saldadinho, ele é o rio do meu padrinho Se você subir ao outro vai passar no Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho Esse rio já foi lindo, era bonito até demais Tinha peixe, água limpa, cristalino, sem veneno no meio dos coqueirais Ele matava nossa sede e irrigava os capizais Era fonte de partura, riqueza da agricultura, água para os animais No pé de Serra do Crato, nosso rio Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho Se você subir ao outro vai passar no Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho No pé de Serra do Crato nasce o rio Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho E se você subir ao outro vai passar no Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho Esse rio trouxe vida ao povo do Ceará E o padre Zizio Rumão Ensino no seu sermão para o rio preservar Vamos dormir as nossas forças